A nova novela da Globo, Terra e Paixão, tem levantado críticas em grupos e redes sociais pela forma como que retrata o agronegócio. Um vídeo da deputada federal Magda Mofato, do PL de Goiás, traz duras críticas ao enredo do folhetim e foi compartilhado inúmeras vezes. Ontem, produtores rurais que não se sentem representados pela novela discutiram junto lá na frente parlamentar da agropecuária. Confira o vídeo. Hoje, primeiro capítulo da novela das nove da Globo. Revoltante. Estão em coelho com o governo federal criminalizando o agropecuarista. Nós, como eu, produtora rural, que trabalho para sustentar o país, trabalho para pôr comida na mesa do cidadão, estão nos criminalizando. Dei ordem a todos os meus gerentes que não comprem mais nenhum produto dos patrocinadores dessa novela criminosa. Magda Mofato, só eu sozinha tenho 5 mil funcionários. Sou deputada federal, sou empresária e agropecuarista. Gente, não a criminalização do agro. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da TV Globo, questionando o posicionamento da emissora a respeito do vídeo que circula nas redes sociais e da divisão dos produtores rurais a respeito da novela Terra e Paixão. Mas até o fechamento desta edição ainda não tivemos nenhuma resposta. A deputada federal Magda Mofato, do PL de Goiás, subiu o tom, como vocês viram, contra a novela da TV Globo, do Horário Nobre, que estreou esta semana e que tem apresentado o produtor rural como bandido na versão, na visão da deputada. Por isso, nós convidamos a parlamentar, deputada federal, inclusive minha conterrânea aí de Goiás, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A senhora estava bem chateada na hora desse vídeo, não é? Boa tarde. Boa tarde, Valterno. Boa tarde a todos. Sim, é uma situação que mais do que chateia. É uma situação que traz indignação a todos aqueles que trabalham pelo país. Todos nós sabemos que foi a agropecuária que sustentou o país, que segurou o país durante toda a pandemia. E hoje nós estamos vendo situações terríveis dentro do país, inaceitáveis, como, por exemplo, as invasões do MST que estão acontecendo regularmente. E nós temos que nos posicionar favoráveis àqueles que trabalham e produzem no nosso país. E quando acontece de uma novela, e a Globo é assistida por todos, todos veem as novelas da Globo, e a Globo apresentando o produtor agropecuarista, o produtor de agricultura, o produtor de grãos, que são aqueles que sustentam o nosso país como criminoso, como bandido, que não mede as ações para ter as terras, para invadir as terras, para tomar as terras das pessoas. Hoje não é assim que funciona de maneira nenhuma. Se no passado foi, esse passado está morto. Hoje existe uma união muito grande de todos os produtores rurais. Uma união para que, quando tem colheita, eles se juntam para um ajudar o outro. Quando tem algum problema de agrotóxico ou qualquer coisa, eles se juntam para passar informações. Até os pequenos produtores também são chamados para trabalhar em conjunto com os grandes. Então, é pequeno, médio, grande trabalhando junto para uma produção dentro de um país que é um país agropecuarista. E não é justo que incriminem esses produtores. Então, tem que ter uma voz forte, como tem regularmente no Congresso Nacional, para defender quem trabalha, quem produz, quem gera emprego, quem sustenta o país, que é tipicamente agropecuarista. Então, partir em defesa, porque eu estou vendo que é injusto fazer o que está fazendo. numa novela que tem audiência e que vai ter audiência e que está sendo apresentada para a população como se fosse carrasco os produtores agropecuaristas. Então, a minha manifestação é a favor dos agropecuaristas para que não permita. E o que eu falei com relação a boicotar aqueles que estão patrocinando essa novela é real, é real. Já tive ligação, inclusive, de algumas pessoas que aparentemente estariam patrocinando e dizendo que não existe o patrocínio. Posso até falar, porque houve mesmo essa conversa, diretor da John Deere, onde apareceram os equipamentos da John Deere, onde eles falaram, nós estamos com o agro e nós não patrocinamos essa novela. As máquinas apareceram em função de eles estarem mostrando o campo e colheitas, mas nós não patrocinamos de maneira nenhuma. Então, fica aqui a minha indignação, a minha revolta, de fato, porque estão apresentando a população como um setor que é carrasco, um setor que quer destruir os pequenos produtores. E não é isso. Pelo contrário, somos parceiros de caminhar de mãos dadas para o progresso e desenvolvimento do nosso país. Obrigada, Magda Mufata. A senhora falou da questão das invasões de terras e o Congresso deu uma resposta rápida. Foi criada a CPI do MST. Nesse caso específico, essa novela acabou de começar. Não haveria aí, será no futuro, uma mudança de rumo do personagem? Talvez, e também se levanta muito essa questão, a senhora não teme que isso possa ainda alavancar mais a audiência? Pode ser. E ao alavancar mais a audiência da novela, mais ainda vai esclarecer para a população o que eles estão mostrando. É bem verdade que é uma ficção, mas, de qualquer maneira, uma ficção que, quando as pessoas olham, muitas vezes elas pensam que essa ficção existe na realidade. Isso que é preocupante. E essa realidade não existe mais. Essa realidade foi antigamente, no tempo dos coronéis, que invadiam e matavam. Isso não existe mais. O que está existindo, que tem que ser combatido, são as invasões pelo MST. Nós fizemos a comissão, que eu vou participar dela, a comissão do MST, que eu vou participar dela, porque nós temos que combater. Não pode ter mais invasões desse país, principalmente em terras produtivas. As terras, sejam por gado, sejam por plantação, seja por que for, são produtivas. Hoje, nesse país, não existem mais terras improdutivas, não existem mais latifúndios improdutivos. Então, nós temos que combater, não podemos aceitar invasões nesse país. E, com certeza, mesmo que essa novela, no decorrer dela, tenha um direcionamento diferenciado, hoje, no momento, estão mostrando o agropecuarista como criminoso, como bandido. Isso não pode ser aceito. Nós não podemos permitir que faça com que aquele que carrega o país na costa, que durante toda a pandemia carregou o país na costa. Nós só não estamos com a economia pior, porque foi o agro que carregou. E vou te dizer mais, durante a pandemia, ou logo depois, ou um ano atrás, dois anos atrás, nós não encontrávamos equipamento agrícola para pronta entrega. Tinha que comprar e esperar a entrega. Hoje está sobrando, hoje está sobrando, porque eu acho que é questão de governo, de governo, o receio da população de que seja invadida a sua terra e esses equipamentos sejam queimados por esses movimentos de MST. Então, temos que ter posição. E eu tenho posição a favor do Brasil, a favor da produção, a favor de geração de emprego e renda, a favor do trabalho, não do trabalho escravo, como estão querendo sugerir na novela, a favor de um trabalho digno, um trabalho com todos os seus direitos, com todos os seus direitos. Então, o meu posicionamento é esse. É preciso muita energia para combater situações que são muito graves contra o produtor rural. A gente está vendo aí a União Europeia se juntando para proibir a importação de produtos de área de desmatamento sem especificar, sem saber se é desmatamento legal ou ilegal. A gente tem aí confisco de animais e uma fiscalização gigante agora com o CAR nas mãos do Ministério do Meio Ambiente. Então, eu fico imaginando o seguinte, a senhora é muito atenta, está atenta à ficção, mas talvez o foco maior seja a defesa do água em todos esses flancos que estão abertos e é que a gente está aqui sempre à disposição para defender e colocar o canal aberto em defesa do água. Com certeza. Com relação ao desmatamento, o país e nós, do Congresso Nacional, estamos atentos. Então, o que existe é muito mais especulação do que, de fato, esse excesso de desmatamento. O que é preocupante, sim, são os desmatamentos na Amazônia, onde são altamente ilegais. Fora da Amazônia, o CAR, a vigilância dos segmentos que hoje observam por satélite, aonde pode ter desmatamentos ilegais em áreas produtivas, está sendo vigiado e não tem tido esses desmatamentos ilegais. Onde tem desmatamento ilegal é onde tudo que está acontecendo é ilegal, como no caso de mineração dentro da selva amazônica. Então, essas acusações de desmatamento e está certo não comprar de onde tem desmatamento ilegal. Também sou favorável, porque a preservação é essencial. E o Brasil é um dos países que preserva. Então, existem denúncias infundadas, existe vigilância de preservação também. A Globo acabou de mandar uma nota, eu vou ler, nem vi ainda, mas vou ler junto aqui para a senhora poder acompanhar com a gente. A TV Globo fez contato agora com a nossa produção e informou em nota oficial que a trama de Terra e Paixão fala sobre o amor pela terra e que o universo agro, com toda a sua tecnologia e força econômica, é inspiração para a criação da novela. Diz a nota oficial que esse amor pode ser visto na maneira como os personagens são montados, que passa pelos que entendem de plantação, os que apresentam a tecnologia usada no agro e os pequenos produtores. A emissora diz ainda que a história é uma forma de valorizar o trabalho de profissionais que têm investido em inovação e tecnologia de ponta, empenhados em fazer do agro um agente positivo para as suas comunidades e a sociedade em geral. Quer comentar um pouquinho sobre a nota? A nota é digna, a nota supõe uma valorização de todos, mas o que conseguiu passar, infelizmente, para mim e para muitas pessoas do agro não foi exatamente isso. Então, a novela de amor é importante, mas o que nós vimos no paralelo a essa história de amor foi realmente uma apresentação daqueles que produzem do agro como sendo as pessoas extremamente gananciosas e que só pensam em ter propriedade não importando por cima de quem que vai passar, por cima de quem que vai passar. Então, foi essa a grande preocupação. E a TV Globo tem pessoas extremamente inteligentes, sabem como se posicionar e a explicação deles é plausível, só que no decorrer da novela ou do primeiro capítulo, só assisti o primeiro, ontem estava em sessão no Congresso, não assisti o segundo capítulo, mas a impressão que passou foi diferente da explicação deles. Magda Mufato, muito obrigado pela sua participação aqui. A senhora que tem um trabalho importante em defesa do produtor rural, principalmente no seu estado, na região de Caldas Novas, onde a gente acompanha. Muito obrigado mais uma vez, tá? Meu grande abraço, sempre à disposição, não só da imprensa, mas à disposição do segmento produtivo do nosso país. Um abraço grande.